Abertura Abertura oisi si-lel si bani diflitoare e0 000 100 200 300 . . . . Mãe, entre-tine, diga, a-si-un pí-o-n-o perdigã E-e-e-e-s încã-dã-frânã, De-ar consiga-te-o-n-e-o fericitare frumoasã Pune-l la CrÂciun, sã pãi ții mai doamne Sã-mi dau fi cu-n cumpãtoi, sã-mi dai corpã mare Pune-l la CrÂciun, sã-mi dau fi cu-n cumpãtoi, sã-mi dai corpã mare Din pereçul la Graiomba Alicãi! Cã-mi dau de-arã-mã-n-o, sã-mi dau tã-mã! Cu-n cã-mãã! Cu-n cã-mã, cu-n cã-mã? Eu n-am sã-mãn cu pãdiciuna Pe-n cã-mã! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL